Ajude o canal comprando uma das nossas camisas ou foto, link na descrição Beleza galera, boa tarde aí mano Tô caramba pela Thay né mano Ó, chegou mais uma facezinha aqui totalmente de graça No Chat Hero Simulator, se não me engano É assim o nome do simulator, beleza E padrão, pra você tá conseguindo ele galera Você tem que abrir caixa, vocês viram que abrindo caixa tem chance de tá ganhando as moedinhas Tá abrindo aqui ó, eu ganhei uma moeda o GC Você também pode tá conseguindo moeda aqui ó, fazendo o parkour do pique Vou até fazer porque eu gastei minhas moedas no último aí E você tem que ter 500, beleza Você clica aqui em Fio GC, desce lá embaixo Lembrando que tem cópia de outros itens lá, cara Se tem interesse do que tá comprando E tem aqui a face de 550, beleza Eu comprei a outra só que já acabou, se não me engano Foi qual que eu comprei? Ah não, aqui ó, beleza Foi essa que eu comprei, ah ainda tem estoque Eu comprei essa aqui toda preta né mano, combinando até com O Monarca das Sombras, ficou muito foda E agora tem essa versão vermelha, beleza mano Custa 550 Lembrando que você consegue 100 diárias, beleza Quando você clica em Fio GC, aqui mostra aqui ó Você consegue tá pegando 100 por dia e tem o limite, beleza E se você terminar esse parkour aqui, ok Quando você vem aqui ó, em pique Vamos tá indo lá nele Você ganha, se não me engano, só uns 50, beleza A cada 8 horas ou alguma coisa assim desse tipo E você também ganha clicando o presentinho aqui em cima E você vai reivindicando, beleza É, esses são os métodos que você tá ganhando Lembrando aí, pra caso você quer deixar só girando ali Pegar o incendiário Você ativa o negócio da mazmorra aqui E deixa fazendo do 1 até o que você tem, beleza Porque fazendo lá do começo vai tá sendo bem mais fácil E vai tá juntando mais Aí você vai no finalzinho desse parkour aqui E você vai tá chegando lá E vai tá abrindo a caixa, beleza E assim que você abrir a caixa, ganha Eu prefiro tá deixando abrindo aqui É um método bom, tá bem Tudo bem, também tem a roleta de ar ali Você tem a instante que tá ganhando Se eu não me engano, é skin ou é um item isso aqui mano É 10%, ó, ganhei 2 ali abrindo Ganhei mais ali Segui muitas coisas no jogo O jogo é bastante simples Eu tô OPzão assim, sem gastar Robux Vai tá pro, vai tá pro Fiquem todos com Deus Link de uma abrindo e tchau